Petrópolis, na região serrana, contabiliza estragos provocados pelo temporal. A Defesa Civil interditou 15 imóveis por causa do risco de deslizamentos. Em outros pontos do estado, as chuvas também causaram transtornos. Em Caratebus, a ventania destelhou casas e árvores foram derrubadas. No sul do estado, barreiras caíram e o tráfego foi interditado em várias estradas. Bairros inteiros ficaram debaixo d'água. E veja também, polícia prende o homem em um carro de luxo com pedras de craque na região serrana. E a atriz Mariana Xavier faz cirurgia em hospital de Nova Friburgo após se machucar em retiro de ano novo. Quinta-feira, 9 de janeiro, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso programa que vai até encontrar com o seu SBT Brasil. Você sabe como funciona, são as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Com credibilidade e opinião, vem comigo. A gente vai abrir o jornal de hoje falando das chuvas. Hoje o dia foi de contabilizar os estragos após o temporal que atingiu a cidade de Petrópolis na tarde de ontem. Pelas ruas do município, muitos carros que foram arrastados pela enxurrada ainda estavam revirados ou dentro de rios. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 15 imóveis tiveram que ser interditados por causa do risco de deslizamentos. Veja agora com a Sabrina Borsato imagens de Robson Lucas. Põe no ar. O caos provocado pelo temporal dessa quarta-feira causou reflexos durante todo o dia em Petrópolis. Pela manhã, esse carro ainda não tinha sido retirado de dentro do rio Piabanha, na altura do Bingen, um dos bairros mais afetados pela chuva. Outros veículos atingidos pela enxurrada continuavam no mesmo lugar. Comerciantes faziam a limpeza e contabilizavam os prejuízos. Aqui na sanduixeria, graças a Deus, fez sujeira, fez. Mas quem perdeu aqui atrás, o rapaz que tem a confecção aqui atrás, perdeu tudo. Gente, está o caos. Nos vários pontos atingidos pela chuva, homens e máquinas da prefeitura trabalhavam para retirar toda a terra acumulada. Na altura do polo de modas do Bingen, muita lama. O trânsito ficou em pareciga. Nós iniciamos ontem no primeiro horário das chuvas, entramos pela madrugada, paramos, era 4h15 da madrugada, retornamos agora às 7h da manhã. Pretendemos aí colocar a cidade limpa, se Deus quiser, em três dias, se nada acontecer novamente, que ontem foi um inesperado. Outras ruas precisaram ser interditadas, como é o caso da major Alberto Silva. Um deslizamento levou parte da rua de Paralelepípedo. Na Alice Hervé, uma cratera se abriu e derrubou o poste em cima desta loja. Ônibus circularam com restrições em várias linhas. Aqui na rua Pedras Brancas, no bairro Mozela, a força da água destruiu o asfalto. Nesse trecho aqui, a gente ainda consegue ver que está tudo estufado. A água desceu com força e saiu levando tudo. Agora, equipes da Secretaria de Obras trabalham para tentar amenizar o problema. Essa foto mostra o estado que a rua ficou. Segundo os moradores, a chuva só piorou o que já estava ruim. Muito ruim, carro, moto, muito ruim. Estava horrível. E aí, com a chuva de ontem? Piorou mais ainda, né? O asfalto já estava ruim, né? Mas agora eu acho que creio que vão dar um jeito. Não tem jeito, agora tem que arrumar mesmo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estado que ficou essa casa atingida por um raio natilho marote. Um adolescente de 14 anos foi socorrido pelos bombeiros depois de receber uma descarga elétrica. De acordo com a Defesa Civil, desde ontem foram registradas 124 ocorrências e 15 imóveis tiveram que ser interditados por causa do risco de deslizamentos. Isso não é a primeira vez. Isso dá um sentimento horrível. Saber que a nossa cidade está passando por isso e que o poder público não faz absolutamente nada. E o repórter Caio Alex também esteve em Petrópolis e traz agora outras informações sobre as chuvas. Põe no ar. A gente está aqui na comunidade do Batalharde, que fica na Muzela, tá? Numa parte bem alta do morro. Ontem, na hora do temporal, a água enxurrada aqui passou mais ou menos nessa altura aqui minha. Cerca de 1,50m. Essa casa ao fundo ali, você vai perceber que ela ficou quase que totalmente destruída. Em cima da cama ali, caiu uma pedra gigantesca. Esse pedregulho aqui, ele veio rolando lá de cima, tá? Destruiu parcialmente a casa aqui, que está interditada, e veio parar aqui. Conta pra gente como é que foram aqueles momentos de terror que você viveu ontem aqui na hora do temporal, amigo. Estava chovendo muito, e eu estava preocupado. Eu estava preocupado com o que estava acontecendo muito. Era muita água, era muita água. Aí, a minha vizinha, quando ela subiu aqui em cima da minha laje e observou lá em cima, lá, ela começou a gritar, já fez, já fez. Foi uma coisa sombria, que foi o barulho da morte. Quando desbarrancou, e essas pedras gigantescas passaram por cima de mim, por cima da minha casa. E a parte que mais me toca foi meus animais. Meus animais ficaram soterrados. Eu tive que salvar meus cachorros. Eu amo meus bichos, cara. Mas na hora, eu pensei em salvar. Primeiro a minha vida. Primeiro a minha vida, mas depois... Porque, assim, na hora, primeiro a gente quer se salvar, né? Mas quando meus bichinhos começaram a gritar pro socorro, eu não tinha ninguém, sensação de impotência. E agora, meu Deus, o que que eu faço? Quem está te dando abril? Quem está te ajudando nesse primeiro momento? Então, assim, eu estou contando mais com a ajuda de amigos, né? Meus amigos que... Aqui, meus vizinhos aqui, meus vizinhos aqui do lado aqui, ó. Me cederam aqui o quartinho aqui pra me poder dormir. O presidente da Associação de Moradores ontem também veio aqui, também me deu uma ajuda, me ajudou a cavar um pouco aqui pra ver se... Mas não tem nada pra fazer. Depois que a Defesa Civil interditou, acabou. Acabou tudo. E é isso, ajuda de amigos por enquanto. O pessoal da assistência social esteve aqui, conversou comigo, me passou alguns trâmites legais, como é que tem que ser feito. Aí agora eu não sei, né? Se é demorado, como é que eles vão, com o tempo útil, vão me dar essa resposta. O morador precisa de uma cidade preparada pra chuva. E entra anos, sai anos, gente. A tragédia de 2011 vai completar 10 anos. O que Petrópolis fez? O que foi feito nesses 10 anos aí? Pelo amor de Deus, já não dá pra continuar desse jeito. É um intervalo bem rápido e volta em instantes com outras informações pra você. Voltamos ao intervalo. Olha, daqui a pouco outras informações sobre as chuvas, em outras cidades do Estado também. Olha essa informação. Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na calçada da Escola Municipal Sebastiana Machado na noite desta quarta-feira, em Campos dos Goitacazes. A vítima foi identificada como Daniel Maciel Fonte Boa. De acordo com testemunhas, ele foi baleado por ocupantes de um carro prata que seguiu em direção ao Parque Aurora, após o crime. Essa é a oitava vítima de homicídio na cidade, somente nos primeiros nove dias do ano. Até o momento, ninguém foi preso. Pois é, o caso está sendo investigado pela 134ª Delegacia de Polícia, que fica lá no centro de Campos. A gente espera respostas pra esses crimes, né? Porque você pensa bem. Tudo bem, é a maior cidade no interior do Estado, temos aí mais de 600 mil habitantes, mas não é possível a gente começar o ano com esse número de homicídios, né? Olha aí, nove dias, um homicídio por dia. De repente, hoje até o final da noite, sai o nono homicídio em nove dias. Não dá, né? Vamos seguindo nessa aqui, falando agora de um golpe novo na praça. Preste atenção. Agora envolvendo depósitos de carros. Olha, um casal foi preso depois de conseguir liberar uma van cheia de multas. Eles usaram recibos falsos. Vamos entender melhor na reportagem. Recibos idênticos. Tem até o nome do banco na lateral. Cópia perfeita. Tinha tudo para dar certo. Mas o número de multas do veículo chamou a atenção da funcionária do depósito do Detran de São Cristóvão, que resolveu pedir orientação à polícia. Foi assim que os agentes chegaram até o casal de estelionatários. A quantidade de multas que a van tem totaliza mais de 2.800 reais em infrações. Um homem e uma mulher foram presos. Na delegacia, o casal confessou o crime. Eles explicaram que pagaram 800 reais para um despachante ainda não identificado produzir os recibos falsos. Essa foi a terceira vez que a van foi apreendida. E nas outras duas vezes, o casal conseguiu a liberação do veículo pela fraude. A polícia já descobriu outra van que também era usada como transporte alternativo e não tinha autorização da prefeitura. A delegacia de São Cristóvão investiga agora quantas pessoas podem estar envolvidas neste tipo de golpe. Isso aí, gente, isso aí vale de alerta. Até para você que vai comprar carro usado, né? Você está lá com o veículo, o veículo está todo supostamente legal, legalizado, por meio de documentos. E aí, olha essa quadrilha aí, como é que esquenta veículos, pode ser roubado o carro, pode ter um monte de multa, né? E aí, claro que tem gente lá de dentro também do Detran envolvido, você tem que investigar, porque você não consegue documento falso sem um órgão que seja oficializado ali por trás, fazendo toda essa documentação. Não dá, né? Não dá para você ficar na impressora de casa imprimindo documento falso. Pelo menos três suspeitos de ligação com o tráfico de drogas foram presos durante uma operação da Polícia Militar que aconteceu na Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital fluminense. Também foram apreendidos entorpecentes e os chamados jacarés, que é um equipamento para poder furar pneu de viatura e de blindados. Ou o jacaré que está aqui no estúdio, que é da iluminação aqui, o fera da luz, ele chegou a se assustar, mas não foi o jacaré que foi preso aqui no estúdio, não. São esses equipamentos que você vai ver agora. Põe lá. A Cidade de Deus amanheceu com troca de tiros. A todo momento, fogos anunciam a chegada dos policiais. Após a troca de tiros, os traficantes fugiram para um outro ponto da comunidade. Segundo a Polícia Militar, os bandidos são extremamente ousados. Eles ficaram exatamente naquela rua ali e ficam bem perto da Avenida Edgar Werneck, uma das principais da região. O local é usado como boca de fumo dos criminosos. Um cerco também foi formado em várias ruas no entorno da comunidade. Em outro ponto, mais troca de tiros e mais fogos. Em uma das ruas da favela, os policiais encontraram essa barricada, conhecida como jacaré. Segundo os PMs, eles colocaram no local para furar os pneus do veículo blindado e das viaturas. Três homens foram presos acusados de envolvimento com traficantes. Drogas, dinheiro e rádios de comunicação, além de cadernos de anotação do tráfico, foram apreendidos. Uma rotina que não para em uma das comunidades de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O Jacaré aqui falou, opa, me prenderam. Não, foram os equipamentos ali. Agora veja bem, a cidade de Deus está completamente dominada. É difícil. Você, o Rio de Janeiro, a Zona Oeste, muito abandonada, as comunidades crescem a cada dia. E lá quem manda, meu amigo, é a bandidagem. Não adianta. O Estado está fora há muito tempo e quando entra, entra para provocar violência, tiroteio. Atrás de bandidos, tudo bem, mas no meio tem a população de bem, que está sempre sofrendo com essa rotina. Difícil. Exclusivo, o autor do atentado à produtora do Porta dos Fundos se reuniu com um grupo armado até de fuzil. É isso mesmo que você está ouvindo. Entre os participantes, o capitão da PM, líder do movimento integralista do Rio de Janeiro. Põe no ar. Nessa foto, Eduardo Fauzi, que confessou ter participado do ataque à produtora Porta dos Fundos, está mais novo. Ele está acompanhado de diversos homens armados. O grupo exibe pistolas, escopeta e até um fuzil. O homem de óculos escuros é o capitão reformado da PM, Henri Ribeiro, líder do movimento integralista do Rio, uma versão brasileira do fascismo. Este outro homem que exibe uma pistola é conhecido como Paulinho Capoeira. Na página do movimento integralista do Rio, ele porta uma escopeta e é identificado como um suposto policial militar. Um grupo de extrema direita chegou a assumir a autoria do atentado à produtora Porta dos Fundos. A polícia investiga se o movimento integralista teve ou não participação no ato. O SBT mostrou com exclusividade imagens do grupo promovendo manifestações no centro do Rio. O grupo de extrema direita se reúne em locais diferentes. O capitão reformado da PM, Henri Ribeiro da Costa, já foi preso duas vezes. Uma, por extorquir motoristas de van e outra, por porte ilegal de armas. Eduardo Fauzi já foi presidente da Associação de Guardadores Autônomos de Veículos São Miguel, uma região próxima à Praça Mauá, no centro. Ele e o capitão Henri foram investigados por dois anos por intimidar e ameaçar guardadores de veículos que tinham autorização da prefeitura para trabalhar. Ontem, a Justiça do Rio determinou que seja suspensa a exibição do vídeo especial de Natal, Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, que insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto. O desembargador Benedito Abigail defende que o direito à liberdade de expressão imprensa e artística não é absoluto e tratou a decisão como um recurso de cautela para acalmar os ânimos até que se julgue o mérito do caso. A gente fala de segurança pública e é tão triste, né, ver pessoas da alta patente das instituições de segurança envolvidas aí no crime, na criminalidade, né, quando não em ação, às vezes, ex-integrante, ou seja, se passou pela instituição, como é que você garante que o caráter, você pode garantir o caráter dessa pessoa enquanto estava lá à frente da polícia militar? É complicado, né? E aí a gente combate como a criminalidade se às vezes o crime vem exatamente de quem deveria combatê-lo. Difícil. Intervalo. Daqui a pouco outras notícias. Siga aqui. Muito bem, voltamos do intervalo. Um abraço grande para você que acompanha o nosso trabalho nas mais diversas cidades aí de todo o Estado do Rio de Janeiro. E agora, vamos a outras notícias pelo Estado. Vamos ao nosso giro. O temporal desta quarta-feira também provocou estragos na região norte fluminense. Em Carapibus, a ventania destelhou casas e uma escola. Árvores e postes foram derrubados. Vários pontos da cidade ficaram sem energia. Não houve feridos. No sul do estado, mais estragos. No sul do estado, A estrada do Rio Preto, que fica na zona rural de Resende, foi interditada por um deslizamento de terra. Em Vassouras, pelo menos quatro imóveis tiveram que ser interditados. As famílias foram levadas para casas de parentes. Em vários pontos da cidade, houve deslizamentos de terra. No município de Barra Mansa, o rio transbordou e deixou bairros alagados. Sirenes de alerta foram acionadas. Na cidade de Miguel Pereira, o vento forte também derrubou árvores e os moradores ficaram sem energia elétrica. A enxurrada invadiu ruas. No bairro Vila Selma, uma caminhonete ficou presa no alagamento. Em Araruama, um casal de assaltantes foi detido após sofrer um acidente na RJ 124. Eles estavam com um veículo que havia sido roubado em Cabo Frio. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o crime aconteceu, no Parque Burle. Com os bandidos foram encontrados os pertences das vítimas e uma arma falsa usada na ação. Um homem foi preso na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, com 20 pedras de craque na noite desta quarta-feira. Segundo os agentes, o material seria vendido em um bar da cidade. Em São José do Vale do Rio Preto, um homem acusado de agredir a esposa foi preso com uma grande quantidade de drogas, além de armas e munições. A ação foi realizada pela Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar. Na casa do suspeito, também foram encontrados relógios e cordões de ouro, além de dinheiro. O Corpo de Bombeiros vai notificar a Prefeitura de Petrópolis para que regularize a situação do centro administrativo que pegou fogo nesta terça-feira. O prédio não tem o certificado de aprovação emitido pela corporação. O documento atesta se o local possui medidas de proteção que combate a incêndios e desastres. A atriz Mariana Xavier, integrante do elenco do filme Minha Mãe é uma Peça, publicou nas redes sociais uma foto após fazer uma cirurgia em um hospital de Nova Friburgo. A atriz sofreu um tombo no último fim de semana em um refúgio ecológico que fica em Macaé de cima, onde passou as festas de fim de ano. E é com esse giro de notícias pelo Estado que a gente deixa vocês agora na companhia do SBT Brasil. Voltamos a nos falar amanhã. Fiquem com Deus. Até lá.